A Porto Editora tem o prazer de vos receber para mais uma edição do Porto de Encontro. Muito obrigado pela vossa presença. Esta sessão, conduzida pelo jornalista Sérgio Almeida, tem o apoio das livrarias Bertrand, do Jornal de Notícias, do Porto Canal, da Sociedade Portuguesa de Autores, da Porto Barros, da Arcádia e da Antena 1. Acompanhem toda a programação do Porto de Encontro em facebook.com.br portodeencontro. Pedimos que retirem o som dos telemóveis e desejamos que desfrutem desta sessão. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso Porto de Encontro. É sempre um enorme prazer voltar à vossa companhia, sobretudo quando, como é o caso desta tarde, contamos com uma sessão tão rica como irão ver. Mas já lá vamos. Para já, nesta derradeira, que é a derradeira sessão da sexta temporada deste ciclo de conversas com escritores, promovido pela Porto Editora, com o apoio de várias instituições de prestígio, entre eles a Câmara Municipal do Porto, contamos, além do autor em destaque, sobre quem já irei falar, mais em pormenor, com a colaboração prestimosa sempre de José Carlos Tinoco. Ele vai ser o responsável pelas leituras desta tarde e é sempre uma honra contar com a sua colaboração, praticamente desde a primeira hora. Honra é também um sentimento que nos domina quando falamos do convidado central desta tarde. Três anos e meio depois de cá ter estado, também neste mesmo espaço a lançar então o seu livro, ele está de regresso com um belíssimo romance, A Sociedade dos Sonhadores Involuntários, sobre o qual iremos falar ao longo desta tarde, mas não só, e são sempre conversas animadas em que vocês também podem participar, como é hábito, o público regular sabe perfeitamente também os modos de funcionamento destas sessões, em que vocês também têm a possibilidade de participar por escrito, colocando questões que eu depois endereço ao nosso convidado. Sobre ele, o que há a dizer? Direi que nasceu no Ambo há 57 anos e é, sem dúvida, como já disse, um dos mais destacados criadores literários de língua portuguesa dos nossos tempos. A sua obra é vastíssima e destacarei apenas alguns livros, entre eles Nação Crioula, O Vendedor de Passados, entre tantos outros, A Vida no Céu, livros esses que têm sido aclamados por leitores de muitos países, e a sua obra está publicada em cerca de 25 idiomas e refiro a título e exemplo dessa aclamação que descende a sua obra o facto de ter sido um dos cinco, seis autores selecionados para ser finalista do prestigiaríssimo Man Booker Prize Award International no ano passado. Sem mais demora, chama até nós José Eduardo Agualuza. Bem-vindo, José Eduardo. Eu penso que o microfone está a funcionar. Caso tenhas dificuldade, podes socorrer-te desse. Ah, não preciso dele, já tenho um outro. É verdade. Chegaste há bocadinho ao Porto mesmo? Vou chegar agora. E nós costumamos começar sempre essas nossas sessões, José Eduardo, com uma ligação do autor ao Porto. No teu caso, há uma história curiosa. Preciso que me confirmes se é ou não. Foi no Porto que criaste, ainda no início, uma revista literária. É verdade. Caminho Longe, recordas desse tempo. A procura dessa ligação. É verdade, sim. Sim, sim, foi há muito tempo. Foi há muito tempo. Eu era estudante de agronomia em Lisboa, mas havia uma série de estudantes de outras áreas aqui, de medicina, etc. Angolanos e não só. E realmente, junto com esses outros estudantes, criámos uma revista que se chamava Caminho Longe, precisamente. Porquê é o título? É o título de uma morna de Cabo Verde. Bom, já foi mais conhecida do que é hoje, mas ainda assim é uma morna muito bonita. E tinha também estudantes caberdianos, guineenses, etc. A literatura para ti, que idade é que tinhas? Nessa altura, 19, 20 anos? 18, 19, 20 anos. Era o quê? Como hoje continua a ser uma paixão, mas algo muito inacessível. Aquilo era engraçado, foi engraçado, porque nós já éramos muito poucos. Mas, para parecermos muito, escrevíamos com pesadónimos. Com vários pesadónimos. E acabou por ser um exercício interessante, porque eu tinha que escrever crónicas, contos, críticas literárias, poesia, e com vários pesadónimos, tentando parecer outra pessoa e tal. E isso acabou por ser um exercício interessante. Mas já durou pouco tempo. E não foi a única revista que tiveste, segundo creio. Não, depois, só com o pessoal angolano, já em Lisboa, criámos uma outra que se chamava Angolando. Mas também não dura nada. Pelo que te lembras desse tempo, sentiste-te inicialmente atraído pelos contos? Era o teu género de leição, ou romance, ou poesia? Lembras-te o que é que escrevias? O que é que chamava a atenção? Já escrevia tudo. Escrevia poesia. Não escrevia romance. O romance surgiu um pouquinho mais tarde. Mas, sim, escrevia contos e poesia. E também crítica literária. Já comecei a ler, que eu fazia umas coisas, pequenos ensaios também. Isso também foi uma forma, não foi uma forma... E escrevi também no Dan Jovem. Foi um... Também foi. Eu tinha muitos... Na verdade, muitos escritores começaram a ler também. Isso também não era uma forma de escapar-se um bocadinho mentalmente a um curso improvável, como aquele em que estivesse... Não, 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 é provável não acho. Porque, quer dizer... Sempre fazem essa pergunta, não é? E eu conheço... Só ali, em agronomia, estavam meus colegas mesmo. Tive o Zé R. Estritinho, que se tornou escritor. Também hoje é mais crítico literário, mas também é escritor. E tive o Luís Cardoso Timor, que foi mesmo meu colega em Civiocultura, porque eu estudei a agronomia e depois Civiocultura. O João Afonso, que veio a ser cantor, o sobrinho do Zé C. Afonso, foi meu colega também, de curso. Então, havia ali várias pessoas que depois seguiram outras áreas de criação, vamos dizer assim. Mas, estou-me a lembrar, o Miyakoto também fez o primeiro... Primeiro Medicina, depois Biologia. Enfim, quer dizer, o que há mais são, por exemplo, escritores médicos, já imensos, não é? É uma tradução. Então, não acho estranho que nunca achei, quer dizer... Porque não, quer dizer... Já te foi alguma vez útil esses conhecimentos que adquiriste em algum livro, em alguma história? Porventura, em alguma descrição, mais para não pormenorizá-la? A verdade é que eu esqueci tudo, não é? Eu só lembro os factos poéticos que só servem para surpreender em alguma reunião social. Quer dizer, por exemplo, o nome científico da bananeira, que é Musa Paradisíaca, que é muito bonito. É bonito, é poético. É poético. Eu só fixei os factos poéticos. Lembro uma coisa que... quando, na época anterior à floração, parece que a temperatura das plantas sobe e chama-se isso a febre das flores. É muito bonito, mas acho que os meus colegas também não se lembram. Então, eu próprio já duvido que os meus factos poéticos sejam... Talvez eu também tenha inventado, não sei. Mas só me lembro disso. São as coisas que não servem para nada, não é? Lembro-me de uma outra coisa, o nome da enzima que permite ao vagalume, ao pirilampo, produzir lume. Luz. Que se chama lucifrase. Mas, claro... Alguma coisa ficou, já não é mal. Mas só serve, assim, para em reuniões sociais, contar, assim, uma história. Ai, que engraçado e tal. Mas não... Eu estudei, por exemplo, viticultura, e não me bebo vinho, que é uma engraçada. E, na altura, tinha que saber as castas todas, as regiões vinícolas. Aquilo era um horror. Chumbei três vezes. Depois, já acho que consegui fazer. Mas não me serviu para nada, realmente. Quer dizer, não, não. Eu acho que... Eu fico sempre surpreendido nas entrevistas quando as pessoas dizem Ah, eu não me arrependo de nada. Eu arrependo de imensa coisa na minha vida. E uma das coisas que me arrependo é ter escolhido a agronomia, de facto. Quer dizer, conheci pessoas muito interessantes. Eu fiz um curso de fotografia, que ainda hoje me é útil, porque eu gosto muito de fotografia. fiz um curso de cerâmica e fazia cerâmica. Na altura, eu não tinha muito dinheiro. E para ter mais algum dinheiro para comprar livros, eu realmente fazia cerâmica e vendia na rua. E fazia peças muito bonitas, modesta à parte. Era um bom ceramista. E esse curso de cerâmica fiz lá dentro também. Quer dizer, havia uma colega que gostava de cerâmica, juntou um grupo, fizemos um curso de cerâmica. Então, o que eu guardei mais da agronomia foi a essas coisas paralelas. Um curso de cerâmica, um curso de fotografia. Mas, disseste, estavas arrependido. Tinha sido melhor ir fazer o curso de fotografia. Que áreas é a que escolherias agora? Que área é a que... Eu acho que terias escolhido história. História... A história termina de sido útil, porque eu gosto muito e uso, enfim, no romance histórico. E... Não, tenho pena. Realmente, poderia ter feito história. Já vamos falar da tua... da nossa amada Angola e África e também do teu novo livro. Mas, só para fechar este capítulo do Porto, que lugares é que associas ao Porto? Se calhar... Penso que não terás um conhecimento muito profundo, uma vez mais, em relação aos lançamentos. Mas, notas, por exemplo, em relação a Lisboa, que tem uma presença africana muito forte, uma cultura muito forte, no Porto, isso não acontece. Mas que lugares é que associas quando te ocorre, quando falo no Porto, que lugares é que se te iluminam na mente? A verdade é que eu precisava de passar um tempo numa residência literária no Porto. Sim. Para ter mais... Para poder falar com algum conhecimento. Não tenho conhecimento suficiente do Porto. Não. Eu associo a comida, porque, normalmente, quando eu venho, venho com o meu editor, o Francisco de Viegas, que gosta de comer e também cozinha muito bem. E basta ler os livros do Francisco para perceber a paixão dele pela cozinha. E, portanto, estando perto do Francisco, come-se muito bem. E eu tenho essa ideia, eu vinha agora no comboio com a minha namorada e ela estava a dizer que devíamos comer aqui porque aqui come-se muito bem. Eu disse, é verdade, devíamos jantar, tentar jantar, que nós vamos direitos para Coimbra tentar, tentar não, espero conseguir ir ao concerto do Zambus, do António Zambus, que é aqui em Coimbra. Mas ela estava a dizer que devíamos comer aqui, não em Coimbra, porque aqui come-se muito bem. E a primeira imagem que eu tenho do Porto é essa, é boa comida. O Francisco Zé Viegas tem que tratar disso, fica permitido. O Francisco tem que tratar disso, exatamente, ver se a gente ainda consegue comer no Porto. José Eduardo, anima-te a esperança de que a saída do José Eduardo Sete está à próxima, entrando agora desse capítulo da Angola. Anima-te essa, que é muito mais que uma ilusão, é uma certeza, claro. Não, certeza, agora seria difícil recuar, porque já foi anunciado, já está na Angola. Sim, não temos muitas certezas em relação a Angola. Eu não gosto de tentar fazer previsões, lembro-me sempre de uma frase da Cristina Messiaen, uma cientista política francesa, que dizia em Angola até o passado é imprevisível. E é bem verdade. É bem verdade. Portanto, eu não gosto de fazer previsões, mas em relação a isso agora parece certo que sim, que isso. De uma forma ou de outra isso irá acontecer. depois do sucedido, da greve de fome, de toda aquela plâmica dos ativistas, do ativo a Irã, o regime entrou na sua fase descendente e decadente, então, a entender? Sim, não foi devido aos 15, mais duas, naturalmente. Vamos dizer que isso foi um sintoma de que as coisas estavam mal e as coisas foram ficando pior. eu acho que o regime é vítima da sua própria incompetência e do excesso de corrupção, quer dizer, a própria corrupção está a impedir o país de funcionar como um todo e criou esta crise económica que se vive hoje, sendo que durante todos estes anos o regime assentou numa distribuição da riqueza, no fundo, entre quem está no poder e entre as pessoas que, no exterior, forças políticas ou países que apoiam esse regime. Portanto, agora que não há dinheiro, a situação está realmente normal. Mas não é, de certa forma, preocupante que essa crise do regime se deveu, se tenha devido à escassez de dinheiro e não tanto a uma consciencialização coletiva? Não, não é que não exista a consciencialização coletiva. As pessoas têm no seu conjunto, eu acho que bastem ir para as ruas e falar com as pessoas para perceber que existe uma grande indignação, uma grande revolta. Mas também existe muito medo durante este tempo todo. Bem, não é um regime democrático, as pessoas têm medo. E, portanto, ok, mas existe uma consciência de que as coisas não estão bem. Ainda bem que falaste nessa questão do medo, que é uma palavra que também aparece aqui, e há aqui uma passagem muito certeira, que eu até sublinhei, em que a Karen Guiri, que no fundo é a Luati, correspondente à Luati aqui no livro, com alguns traços, e ela pergunta como é que vocês podem ter medo de um regime que estremece quando sete jovens, neste caso sete jovens sem poder algum, lhe levantam a voz. É verdade, quer dizer, isso foi uma das coisas que me subsaltou quando aconteceu todo este processo. Este processo começa bastante antes, aliás, o livro também começou a ser escrito há uns seis, sete anos, na altura da Primavera Árabe, que é quando surge o Luati e depois os seus companheiros e se organiza este movimento de resistência mais jovem. Mas, enfim, eu acho que o medo, eu acho que a coisa pior dos regimes totalitários é esta instauração do medo. porque o medo degrada as pessoas, o medo faz com que pessoas comuns tomem... O simples facto da pessoa silenciar é uma coisa de corrupção, de autocorrupção. As pessoas, o medo corrompe a sociedade, corrompe tudo. O que torna as pessoas piores. Essa é a grande diferença entre democracias e ditaduras. As ditaduras puxam pelo pior das pessoas e as democracias, mal ou bem, puxam pelo melhor. Essa é a grande diferença. Numa ditadura, a ditadura potencia o pior que há nas pessoas. O Loto Ibeirão referiu numa entrevista publicada esta semana num jornal, hoje o que foi no público, que não iria votar porque desconfiava da transparência do sistema eleitoral, que está tudo inquinado. Isso também não é, de certa forma, também preocupante, porque... Eu concordo inteiramente com ele, aliás. Mas isso não há, no fundo, beneficiar quem lá está, se todas as pessoas têm a consciência. O problema é que quando os próprios partidos da oposição, agora todos os dias, praticamente, apresentam provas de que as eleições são fraudulentas. Mais uma vez, está em curso uma fraude. Então, para que aceitam ir para eleições? Não faz sentido nenhum. Quer dizer, é evidente, é completamente óbvio de que as eleições são fraudulentas. Então, para que ir a eleições? Aceitar esse jogo eleitoral? Eu acho, e creio que o Luati pensa da mesma maneira, que os partidos políticos deixaram ficar reféns do próprio sistema, porque sobrevivem à custa dele. Quer dizer, a verdade é que esses partidos, as lideranças desses partidos estão no Parlamento, têm os seus deputados, estão no Parlamento e precisam das casas, precisam dos ordenados, precisam dos carros que o regime está. E, portanto, ainda que duas ou três pessoas, eu converso com estas pessoas regularmente, nestes partidos, líderes importantes destes partidos, reconheçam que não deveriam ir a eleições, que eles preferiam não ir a eleições, que preferiam resultar, recusar esse jogo, essa S, essa. A verdade é que depois imagino que sejam pressionados pela maioria do seu grupo parlamentar e, portanto, acabam aceitando participar disso. É um disparate, mas é um ciclo que o regime conseguiu criar. Quer dizer, isso foi inteligente da parte do regime, porque prendeu uma série de pessoas nas suas malhas. Eu lembro-me que, recentemente, ainda há muito pouco tempo, no Brasil, creio mesmo que foi o Emílio Odebrecht, que é o presidente, o velho presidente, o filho foi preso, o Marcelo foi preso, creio que foi a Emílio Odebrecht que deu uma entrevista dizendo que, em determinada altura, quando, logo a seguir ao fim da guerra, o presidente Eduardo Santos lhe pediu para apoiar financeiramente um grupo de generais para que esses generais se pudessem tornar empresários. Enfim, isto é uma forma sofisticada de falar em corrupção, de qualquer forma, para dizer que foi uma coisa deliberada, quer dizer, o presidente Eduardo Santos percebeu nessa altura, e nisso ele é muito hábil, que era necessário prender as pessoas através do dinheiro. E fez sempre isso. Na realidade, toda a sobrevivência do regime assenta nesta redistribuição do fundo do país, no fundo. e algum movimento da oposição que tenha surgido, sobretudo com os jovens mais esclarecidos, que mereça ser seguido com atenção e que possa vir a constituir uma alternativa até de poder, não digo no imediato, mas daqui a médio prazo. Achas que está a surgir ou há perspetivas que isso possa vir a acontecer? Infelizmente, quando os jovens foram presos, nessa altura, nessa altura, surgiu um movimento de solidariedade que me impressionou muito e que foi uma coisa espontânea e que teve bastante dimensão em Angola e que alcançou mesmo os círculos internos do poder, etc. Foi uma coisa muito interessante. Mas depois que os jovens foram soltos, este movimento perdeu força. Portanto, eu pensei que se pudesse continuar por ali aquilo poderia dar origem a um movimento mais amplo da sociedade civil, mas não aconteceu. Infelizmente, não aconteceu. Não sei, existem forças, existem associações, associações, organizações não-governmentais, igrejas, etc. Mas, sindicatos, mas não é, não tem... O Lato te refere nessa mesma entrevista de que falei que a Angola precisa de um Mandela. Eu estava a pensar isso, não tem a força da África do Sul. Quer dizer, a África do Sul realmente é um país extraordinário nesse aspecto. Quer dizer, é muito mais organizado que Portugal, por exemplo. A sociedade civil está muito bem organizada, quer dizer, os sindicatos têm muita força, as organizações não-governmentais, as igrejas, tudo isso tem muita força. E isso ajuda num país, ajuda a equilibrar áreas. Isso é que é a democracia. Na verdade, a democracia parte. Bom, a verdade é que em Angola até isso foi dinamitado. O próprio regime foi cortando, foi comprando lideranças, o tempo todo foi comprando lideranças e, portanto, impediu a evolução e o amadurecimento da sociedade civil. Já voltamos à conversa. José Eduardo, para já é tempo de escutarmos o primeiro acerto do novo romance do José Eduardo Água Lusa. Convido para isso o José Carlos Sinoco. Uma salva de palmas. Obrigado. Sinto-me, uma vez mais, lisonjeado pelo convite que me endereçaste e ainda por cima estando aqui com três acertos do último livro do Eduardo Água Lusa, que é um belíssimo romance. Está quase, quase, quase terminado. Faltam-me cerca de 25 páginas. Mas já espreitei a última. Não devia ter feito, mas já espreitei. Não resisti. Na tarde em que Ossi, Apelónio, Kaylee morreu pela segunda vez, dois anos antes de terminar a guerra, eu procurava num quintal do Uambo memórias de mim próprio. À frente da casa onde nasci e vivi toda a infância e a adolescência, abria-se, como nos tempos antigos, um horizonte imenso. O sol continuava a deitar-se sobre o capinzal, uma bola enorme, redonda e vermelha, e logo depois a noite caía. O menino que fui gostava de ficar estendido de costas num dos ramos mais altos do abacateiro, enquanto o firmamento se abria lá em cima, deixando ver os milhões de estrelas em movimento, como pirilampos relampejando num poço. O abacateiro ainda lá estava. Tinham derrubadas nas pereiras e goiabeiras, cortado todas as pitangueiras. Só o abacateiro continuava no mesmo lugar, apenas um pouco mais alto e com o tronco muito maltratar. O quintal fora transformado num parque de estacionamento. A casa, meio arruinada, coberta por um pó de décadas, cor de ferrugem, abrigava um centro de recrutamento militar. O escritório do meu pai passará a ser uma tesouraria. As estantes, presas às paredes, eram as mesmas, mas estavam cheias de dossiers. Ernesto Benchimol teve uma boa biblioteca. Lembro-me das enciclopédias. Havia várias coleções, algumas compostas por dezenas de volumes, como a enciclopédia Luso-Brasileira. O meu pai apreciava sobretudo a Lela Universal em dois volumes. Tudo isso desaparecera. Tudo? Não. Descobria um canto muito mal tratado, um raro exemplar do segundo tom da grande enciclopédia dos mundos. Agarrei-me ao volume comovido e limpei-o com a fralda da camisa. Um funcionário que dormitava à secretária com a cabeça entre as mãos estranhou a atitude. O que está a fazer com o livro? É meu, Rosnei. Vou levá-lo. O homem ergueu-se ameaçador. Não vai, não. Era a hora do almoço. Estávamos sozinhos. Os gritos acabariam atraindo mais gente. Enfiei a mão no bolso das calças e tirei uma nota grande. Toma, eu levo o livro. O homem aceitou a nota. Encolheu os ombros. É verdade que você foi nascido nesta casa? Sim, nasci nela. Eu e os meus dois irmãos. Não era verdade. Nascemos todos na clínica do caminho de ferro de Benguela. crescemos naquela casa. Leve lá o livro, então, disse o funcionário. Ele é mesmo seu? Lembrei-me do episódio após a conversa com Ossi. De regresso ao Bangalô Azul, ainda aturdido pela história que acabaram de ouvir, liguei o computador e consultei o meu diário. Iniciei-o há mais de 20 anos, porque me atormentava a ideia de acabar como o meu pai. O velho Ernesto começou a perder a memória logo após sair do Uambo. O processo foi rápido. O passado apagou-se da frente para trás. Primeiro, não conseguia recordar-se do que fizera na semana anterior, a seguir do que acontecer há cinco ou seis anos. Finalmente, já só lhe restava uma ou outra imagem da alegre meninice em Benguela, nos remotos anos 30 do século passado. Eu estava com ele quando morreu. O mar, murmurou, já só me lembro do mar. Consultei o diário para tentar perceber o que ia pelo mundo no dia em que Ossi morreu pela segunda vez. Fui ver a casa. Havia um menino no descampado em frente a levantar um papagaio de papel. Não encontrei as pitangueiras nem a goiabeira, mas o abagateiro ainda lá estava. Conheci ao jantar. Jantava no mesmo restaurante, na mesa ao lado da minha, o delegado da Lusa. Disse-me que o Blondin Bay morreu hoje no acidente de avião na costa do Marfim. É uma estranha e infeliz coincidência o desaparecimento medianeiro do processo de paz acontecer numa altura em que toda a gente se prepara para a guerra. Quanto a mim, é mais um sinal entre tantos que este país está à beira de uma terrível convulsão. O tipo da Lusa disse-me também que esteve no andulo. O branco responsável pela manutenção da pista contou-lhe que um OVNI com 400 metros de comprimento de diâmetro flutuou algum tempo por ali ao fim da tarde pouco antes da tempestade. Muito obrigado José Carlos. Vamos escutar ao longo desta sessão por mais duas vezes o José Carlos Tinoco. Quanto a vocês, recordo aquilo que disse no início também podem participar. O processo é muito simples. Os que nos acompanham sabem como é que funciona. Os que assistem esta sessão ao Porto em Conto pela primeira vez eu explico em poucas palavras. Basta que escrevam uma questão que desejam formular ao José Eduardo Água Lusa num papel. Caso não tenham papel e caneta as nossas assistentes providenciar-vos-ão e depois entregam-me e eu terei todo o gosto em ler. Retomando a conversa José Eduardo, conheces bastante bem os jovens até também tens dois filhos pequenos jovens. Faço esta introdução pelo seguinte porque a geração que lutou pela independência em Angola também ficou conhecida pela geração da Utopia. E esta geração? Se tivesse que dar o nome como é que a qualificarias? Esta geração de jovens que aspira à democracia? A geração vamos dizer do Luat e dos seus companheiros. até os 30 anos 25, 30 anos. Desencantada? Não, não será desencantada. Talvez dos sonhadores, não. Porque realmente é isso que são. A geração do Pepe Tello que ele chamou de geração também eram sonhadores que depois se afastaram desses sonhos, não é? Mas no início também eram sonhadores, não é? E o que é que achas? Os tempos são outros? Não há gerações iguais? Ou infelizmente a humanidade é pródica em dizer-nos que repetimos sucessivamente? Eu sou sincero. Não, não. Eu acho esta geração do Luat mais sofisticada, muito mais e muito mais interessante. Inclusive as suas ideias são muito mais interessantes. Para mim, desde logo... E não pegaria talvez em armas com a mesma... Não, não pegaria. Desde logo por isso mesmo. Porque se afastam da violência. Eu sou pacifista. Sou um pacifista radical. Acho que nada justifica a violência e acho que todos os processos que começam por formas violentas de forma violenta acabam envenenados por essa mesma violência. E talvez não seja por acaso que o país de língua portuguesa que está melhor seja a Cabo Verde que não teve uma guerra no seu território. Eu acho que as guerras deixam sempre energias negativas e sempre destroem as pessoas por dentro. E de alguma forma vão ter repercussão mais tarde. Então, não sou nada... Sou absolutamente contra todas as formas de violência e acho que uma das vantagens uma das virtudes deste grupo não me atrevo a dizer geração mas pelo menos deste grupo é o facto de tentarem desde o início deixarem isso muito claro que a sua luta é uma luta não violenta e portanto eles recorreram desde sempre a métodos de luta não violenta contra o regime concretamente as manifestações manifestações essas na sua generalidade foram reprimidas de forma extremamente violenta e portanto as pessoas sofreram ferimentos até ferimentos graves não é? o doate partiram-lhe a cabeça mas eu estou-me a lembrar de um grande amigo meu o Firmino Lopes que não só lhe partiram a cabeça como um braço enfim é uma pessoa aliás respeitadíssima em Irlanda e toda a gente gosta dele mas foi realmente foram o regime recorreu a milícias armadas com paus e ferros etc mas os jovens sempre desde o início recusaram reagir de forma violenta e portanto isto é uma a meu ver é um avanço enorme esta ideia de luta não violenta para conseguir os seus objetivos falando agora do papel dos escritores achas que a sorte passa a expressão dos escritores para evitar ainda mais perseguições é o facto dos políticos não lerem serem totalmente incultos e provavelmente não essa é uma pergunta que me fazem muito ah mas você tem problemas em publicar livros não eu não tive nunca tive problema nenhum em publicar nenhum livro em Angola não tenho vários livros publicados é verdade que alguns dos lançamentos foram um pouco tumultuados mas o problema não está realmente nos livros o problema a pessoa começa a ter problemas quando dá entrevistas se as entrevistas não forem problemáticas não tem problema eu lembro-me ainda há pouco tempo creio que ano passado houve um autor angolano que lançou um livro extremamente crítico aliás é uma caricatura muitíssimo feroz do presidente e esse esse escritor trabalha é diplomata em várias embaixadas e no lançamento estava toda a embaixada angolana estava presente e o apresentador era um jornalista do Expresso que estava um pouco assustado com aquilo e sem conseguir explicar ele próprio como é que eu vou fazer esta apresentação com tanta gente aqui do regime presente e é um livro absolutamente devastador demolidor para o regime mas a questão é que depois quando ele que escreve este livro mas depois na argumentação ou nas entrevistas distancia-se diz não mas isto aqui não significa que seja aquele ditador não os ditadores são isto aqui é um livro novo estrado vagamente inspirado e portanto não nem vagamente inspirado não é uma coisa que e portanto o que incomoda realmente são as entrevistas ou são as colunas de opinião etc é aquilo que pode circular com mais mais facilmente portanto que as pessoas leem os livros não têm a circulação primeiro é muito difícil comprar um livro em Angola encontrar livros é difícil há poucas livrarias há poucas bibliotecas há poucas redes de leitura e portanto é muito difícil as pessoas comprarem um livro é muito difícil um livro circular então para que incomodar-se com livros não há razão para as pessoas incomodarem já expressaste mais que uma vez em entrevistas uma opinião curiosa em relação ao facto de geralmente os ditadores não lerem ficção não sei se é verdade ler é um exercício de humildade e de humanidade humanidade nesse sentido o facto eu acho que é mais do que isso eu acho que ler quando alguém lê um romance como quando alguém escreve um romance está permanentemente a colocar-se na pele de outro está a colocar-se na pele daqueles personagens esse exercício de alteridade esse exercício de ser o outro isso eu acho que nos ajuda porque ajuda a compreender as outras pessoas e portanto nesse sentido nos torna mais humanos nos torna acho que aquela pessoa que se consegue colocar no lugar do outro dificilmente consegue torturar o outro porque se está a ver a ele próprio portanto é assim por isso é que a guerra por exemplo nos dias de hoje evoluiu no sentido de não haver contato antigamente para alguém matar o outro tinha que ser tinha que ter contato visual luta de espadas a pessoa tinha que estar a ver nos olhos do outro era mais difícil matar a pessoa é mais difícil matar alguém a bordo de um avião e ainda por cima de um drone como se faz agora que não se vê as pessoas quase e a mesma coisa eu acho que a literatura tem esse poder eu gosto de pensar isso pelo menos de humanizar e sempre pergunto quando sempre tento saber o que é que liam os ditadores sim chega-se a alguma conclusão curiosa não, não, não no caso o Hitler lia muito não, o Hitler lia mas não lia ficção mas o José Eduardo simplesmente não lê nem ficção nem não ficção não lê há uns anos ver televisão há uns anos quando aqui estiveste e é muito diferente realmente é muito diferente ver televisão ou ir ao cinema o ato de ler ajuda eu acho que coloca essa coisa da pessoa se colocar na pele do outro acontece muito mais através da leitura do que através do cinema o senhor também faz isso evidentemente ao contar uma história a gente pode ter essa criar essa empatia com o personagem mas este este milagre de conseguir entrar na pele do outro eu acho que só através da literatura é possível por mais alto que os 3D que existem em grandes efeitos a literatura tem esse poder que nenhum cinema dá porque a verdade é que o cinema já nos dá a pessoa não é? quer dizer e normalmente não é parecida connosco o Brad Pitt infelizmente não não me consigo identificar inteiramente com o Brad Pitt pronto não tive tanto não tenho a sorte de ser o Brad Pitt e portanto a pessoa nunca se consegue identificar totalmente enquanto num livro nós próprios o leitor é que cria o personagem o livro só em parte é a criação do escritor a outra parte cada leitor cria a história cria o personagem eu tenho essa experiência mesmo conversando com o leitor sobre os livros que escrevi percebo muitas vezes que aquele livro que eles leram não é o livro que eu escrevi ou que eu imaginei ter escrito é uma outra coisa já e é esse algo que está grave cálculo é, gosto muito disso porque eu gosto muito da ideia de não haver não há uma verdade existem versões cada pessoa cria a sua própria e isso é muito interessante às vezes até conflituante às vezes as pessoas leem um livro e têm aquilo que tiram do livro ou a forma como viram a história às vezes quase oposta àquilo que eu imaginei quer dizer cada pessoa cria o seu próprio livro ao ler a pessoa vai criando o seu livro há uns anos quando aqui estiveste José Eduardo Angola era vista por Portugal também no pico da crise como o novo El Dourado hoje a situação é um bocadinho diferente achas que é positivo até para o equilíbrio de forças na relação entre dois países que não haja uma dependência tão declarada de um país em relação a outro em relação a outro porque até do ponto de vista diplomático julgo que também criticaste várias vezes o facto de Portugal quase colocar os governos portugueses à altura de se colocarem quase cócoras em relação ao regime angolano a verdade é que essa dependência era falsa quer dizer nunca existiu Portugal nunca foi dependente de Angola atenção agora havia essa ideia e as pessoas mas nunca foi pelo contrário Portugal sempre teve a faca e o queijo na mão nunca quis utilizá-lo nunca teve a coragem para utilizar mas a verdade é que os nossos ricos e os nossos ministros e os nossos presidentes sempre tiveram as suas fortunas aqui em situações complicadíssimas portanto Portugal sempre teve a faca e o queijo na mão não utiliza que é diferente referi-me ao empregador ou seja estão em Angola muito a se dizer mas essa é outra questão falsa quando os portugueses diziam tem este episódio lamentável deste ministro que foi a Angola pedir desculpa por algo de que se devia orgulhar que era o funcionamento da justiça ainda por cima e o argumento dele era vamos proteger os portugueses de interesses é um argumento completamente estúpido porque evidentemente aqueles portugueses que estão em Angola estão em Angola a enriquecer os angolanos ricos então nenhum desses governantes iria de nenhuma maneira impedir o funcionamento de uma empresa que o estaria a enriquecer ele mesmo estas empresas têm quase todas se não todas associadas angolanas se não todas todas as empresas que fazem dinheiro têm um sócio angolano todas e não é um sócio qualquer é um general é o Zé Gordes Santos é a filha dele é alguém com muito poder então evidentemente não essa ameaça não fazia sequer sentido quer dizer nunca o regime angolano iria impedir estas empresas de funcionar porque são as suas empresas então ainda por cima era um argumento estúpido eu nunca compreendi isso mas achas que finalmente há um governo português que está de certa forma a fazer valer a defender-se como devia nomeadamente neste caso do vice angolano qual é a tua opinião? pois ainda não vimos ainda não vimos o que vimos foi recentemente quando os jovens foram presos que na Assembleia da República tentou-se fazer passar um voto de protesto e de solidariedade com eles e que eu saiba só um partido político muito pequenino o Bloco de Esquerda tomou posição a favor e depois dois ou três deputados do PS não foi? portanto a esmagadora maioria daqueles deputados que representam que vos representam a todos portou-se a meu ver de uma forma absolutamente vergonhosa absolutamente vergonhosa e é uma vergonha que se repete porque são os mesmos partidos que apoiaram o Apartheid quer dizer quando o Apartheid já estava não havia nunca justificação para apoiar o Apartheid mas quer dizer quando era visível que aquilo não iria beneficiar os portugueses na África do Sul pelo contrário porque um dia o Apartheid ia cair ainda assim os dirigentes portugueses e os governos portugueses e os partidos políticos portugueses apoiavam o Apartheid como agora apoiam a ditadura em Angola não beneficia os portugueses não beneficia os portugueses esse tipo de atitude não beneficia os portugueses em Angola como não beneficia os portugueses na África do Sul falámos um bocadinho colocando agora um bocadinho a política de lado e se entrando nas histórias de que tanto gostas Angola é um país de admiráveis contadores de histórias e os teus livros refletem isso falámos há um bocadinho do Pepe Telly e aqui há uns meses tive a ocasião de entrevistá-lo e ele dizia-me que no fundo essa tradição dos contadores de histórias em Angola está a perder-se um bocadinho nas novas gerações achas que é todo o imaginário que pode ficar em risco qual é a tua opinião em relação a isso? não concordo muito porque é verdade que à medida que as sociedades se urbanizam perdem essa essa contribuição do mundo rural isso acontece como aconteceu em Portugal e como aconteceu na Europa toda mas o gosto de contar histórias isso é alguma coisa que realmente está presente em Angola com muita força quer dizer eu cresci dentro disso não sei se é tradição é realmente uma coisa que faz parte já da natureza das pessoas que é o prazer de contar histórias independentemente de serem histórias tradicionais ou não não de contar chegar a casa contar histórias inventar acrescentar pontos àquela outra história isso é uma coisa muito angolana mas essa tradição é mais rica fora dos centros urbanos como tu disseste em Angola em Luanda não acho acho que se mantém mesmo em Luanda mantém-se sim, sim mantém os angolanos são naturalmente grandes contadores de histórias fala-se com quem quer que seja na rua outros africanos outros povos africanos também são naturalmente não é só em Angola que isso existe mas eu acho que Angola tem uma daquilo que eu conheço de outros países tem uma tradução tem essa coisa ainda mais vincada sim, sim por isso eu acho que Angola pode produzir não só grandes escritores mas também grandes atores por exemplo agora começam a descobrir-se alguns grandes atores porque isso também as pessoas representam a pessoa ao contar uma história representa é extraordinário que a pessoa muda de voz faz vozes rio, chora isso é uma coisa muito angolana os teus livros estão publicados traduzidos para 25 idiomas o que às vezes dá azo a episódios que presumo eu que sejam curiosos nomeadamente o facto de serem publicados livros num determinado país sei lá Suécia Alemanha livros que já escreveste há muito tempo e que provavelmente mentalmente já não pertencem e tens que ir a esses países falar sobre livros que já escreveste há muitos anos como é que lidas com essa estranheza de no fundo falar de livros que já pertencem se calhar um passado remoto porque depois dele já tem 3, 4, 5 livros depois desse há livros que nunca se abastam de nós exatamente por isso porque porque os livros têm uma carreira o que eu gosto mais nos livros é o facto de serem absolutamente imprevisíveis isso é uma coisa que deve desagradar aos editores porque realmente nunca sabem agora vou fazer um best-seller e depois o livro não vende nada mas isso para mim é a coisa mais maravilhosa que os livros têm essa característica o facto de serem entidades imprevisíveis mas isso também é para responder a tua pergunta um livro que eventualmente não teve tanto sucesso em Portugal mas acaba por ter mais sucesso fora depois nós vamos viajamos reencontramos esse livro e portanto nunca nos afastamos totalmente de alguns livros tens algum episódio curioso um livro que em Portugal se calhar não não chegou a tantos leitores como provavelmente pensarias e noutro mercado noutro país acabou por ter tens alguma a teoria geral do esquecimento é um caso interessante o tal finalista do Man Booker do Man Booker e agora é finalista do Dublin que é um prémio muito importante internacional mas é um livro que começou muito mal em Portugal houve uma série de problemas com coisas absolutamente estranhas eu posso falar à vontade porque saí da editora anterior mudei de editora por causa disso foi uma série de fenómenos muito difíceis de explicar e depois o Francisco recebeu-me na sua editora e espero que um dia este livro chegue também possa ser publicado na Quetzal porque realmente começou muito mal e teve um lançamento muito estranho não teve um lançamento na verdade e também por isso não teve muitos leitores teve poucos leitores e espero que venha até mais agora mas depois sim depois a gente nunca sabe o que vai acontecer depois foi traduzido em Inglaterra correu bem e está a correr bem mas isso é como eu disse antes sinceramente acho que o mais interessante é o fato escrever é uma aventura permanente editar é uma aventura permanente e esta aventura para mim é o lado mais bonito disto tudo é que não pode ser um negócio a literatura não pode ser um negócio porque é imprevisível falámos há bocadinho também já por duas vezes de facto de ter sido finalista do Man Booker Prize isso abriu-te como se costuma dizer em algumas portas já há traduções mais traduções em curso é de facto um prémio enorme esse tipo de prémios como já tinha acontecido no prémio do Independent que depois aliás funde para dar origem ao Booker o que traz sobretudo são traduções ajuda a aumentar as vendas nos países de língua inglesa o que ajuda mesmo traz muitas traduções vamos começar já temos aqui algumas questões colocadas por vocês vou apenas formular algumas como é ser um escritor angolano num país com quase 30% de analfabetos em que a maioria da população está mais ocupada a tentar sobreviver do que a ler eu lembro-me sempre de uma história em Durban num encontro de escritores africanos e um amigo meu escritor creio que foi o Patrício Nganang dos Camarões que lembrava que em África a maior parte dos escritores africanos os seus leitores estão maioritariamente fora não estão dentro porque infelizmente nos nossos países os livros não chegam às pessoas por isso porque as pessoas não sabem ler que é a primeira razão mas também porque os livros são muito caros exatamente os livros são extremamente caros e as pessoas têm dificuldade em comprar livro mesmo querendo comprar ansiando por comprar têm dificuldade e portanto isso é uma coisa que faz algo que é diferente do que no resto do mundo nós temos a maior parte dos leitores fora o que também faz que o próprio escritor africano encontre estratégias de construção narrativa porque o escritor é ao mesmo tempo um tradutor de mundos um tradutor de universos portanto tem que encontrar soluções narrativas que consigam fazer com que o livro interesse não só ao seu público primeiro ao seu país ao público do seu país mas para outro público que ainda por cima é provavelmente o seu público principal que é o público que está fora com que frequência é que vais agora a Angola? eu agora a última vez que fui a Angola já foi há uns dois anos e meio quase três anos o que é que sentes mais falta? sinto mais falta das pessoas de falar com as pessoas porque as pessoas viajam os angolanos viajam muito evidentemente então os amigos acabo por encontrarem em vários lugares do mundo mas falar com as pessoas simples com o povo com as pessoas isso é uma coisa que eu sinto falta já voltamos novamente à conversa para já convido mais uma vez o José Carlos Tinoca a lermos mais um excerto do novo livro do José Eduardo Agolosa quando era criança poucas semanas antes de completar doze anos batei um gato até hoje não sei porque o fiz vi o gato estendido em cima do muro à sombra do abacateiro era um animal bonito com um pelo negro e lustroso lembro-me de que a luz caía a prumo atordoando a tarde lembro-me de que a luz caía a prumo atordoando a tarde e durante muitos anos atribuí o meu gesto ao excesso luz como se o brilho do sol o céu alto resplandecente me autorizasse a matar a minha intenção era subir ao abacateiro ficar lá em cima a observar o mundo como costumava fazer mas então reparei no gato um dos meus irmãos deixaram uma espingarda de pressão de ar encostada ao tanque da roupa agarrei na espingarda fiz pontaria à cabeça do animal e disparei o gato caiu tive um instante de pânico imaginaram-o assaltar meando alto nunca pensaram que um minúsculo chumbo matasse não o queria matar olhei em redor ninguém por perto a avó estava doente no hospital o pai fazia a cesta no escritório os meus irmãos deviam estar lá dentro a brincar a mãe a lavar a louça cutuquei o cadáver com o cano da arma não houve reação agarrei nele agoniado e lancei-o para o outro lado do muro do lado de lá não havia nada apenas um enorme descampado coberto de capim nunca ninguém descobriu o meu pequeno crime nas tardes seguintes depois do almoço costumava galgar o muro e espreitar o gato vieram as formigas eram tantas trabalhando dentro do cadáver desmontando que o gato parecia arquejar como se estivesse vivo isto durou uns três dias quando as formigas se foram embora já não havia gato o que sobrava dele estava para um gato como uma luva para uma mão o sol fez o resto penso muito naquele gato já reparou que o sol que dá cor às romãs ou o brilho à pele após uma tarde na praia é o mesmo que amarelece e apaga as fotos da nossa juventude perguntei a Ossi a luz realça as cores de tudo que vive e desbota o que não é animado o sol acende os vivos e apaga os mortos portanto você carrega um morto concluiu o homem deslinhando toda a minha trabalhosa filosofia não sou apenas eu também você tem os seus cadáveres olhei-o irritado caramba Ossi era apenas um gato um gato um soldado uma criança cada morto tem o peso que a nossa consciência lhe dá esse gato morto pesa mais para você do que para muitos generais que eu conheço um quimbo inteiro arrasado a tiro e à catanada decidi ir a voltar a Cabo Ledo para lhe mostrar a mensagem de Moira encontrei o hoteleiro na praia a pescar sentei-me ao lado dele falei-lhe da máquina fotográfica que encontrar ali mesmo naquele mar tão bonito das entranhas fotos das estranhas fotos e da artista sul-africana que as realizava também ela tem sonhos invulgares trabalha com sonhos não acha uma coincidência extraordinária em primeiro lugar eu não sonho eu sou aquele com quem os outros sonham em segundo lugar a maioria das pessoas tem sonhos muitíssimo estranhos os sonhos são estranhos se não forem estranhos talvez não sejam sonhos não me chateie você está sempre a dizer que não sonha mas quando me contou a história de Cuba disse-me que na mata costumava sonhar com as pessoas que matou e que viu morrer disse-me que sonhava com um tal capitão Petros ah o capitão Petros eu falei-lhe do Petros falou eu sonhava sim antes de apanhar com os dois raios sonhava bastante depois nunca mais sonhei ou sonho pouco ou sonho mas não me lembro dos sonhos seja como for você entendeu muito bem o que eu queria dizer sabe no que tenho andado a pensar não e nem quero saber você conhece a origem da palavra chamã não os chamãs como os nossos quimbandeiros exercitam-se para sonhar usam os sonhos para compreender o mundo a palavra chamã tem de uma língua do leste da Sibéria significando aquele que vê no escuro chamã aquele que vê no escuro isso é o que eu chamo poder de síntese ó você recolheu a linha posou a cana na areia e voltou-se para mim com os olhos brilhantes de raiva e então camarada agora você vai dizer que somos uma espécie de quimbandeiros eu você essa mulher mais uma vez obrigado José Carlos falamos finalmente então do teu novo livro José Eduardo este é um romance ficção pura anunciado como tal e é o de facto mas por outro lado qualquer semelhança não é mera coincidência ou o que é que é? é um romance que parte da realidade concretamente dessa realidade política é um romance que nasceu da minha da minha perplexidade e também do entusiasmo com que segui o surgimento deste grupo e depois enfim mas a ideia surgiu há 6, 7 anos surgiu comecei a escrever o livro há uns 6, 7 anos depois abandonei fui escrevendo outros depois voltei a ele mas surgiu dessa realidade mas depois é um livro de ficção pura no sentido em que os personagens e a narrativa a seguir é ficção pura é um livro tão habitado pelos sonhos embora também tenha essa componente muito concreta muito real a ideia surgiu durante o sonho qual a importância já agora dos sonhos na tua criação? sim eu decidi escrever este livro que tem personagens que têm relações estranhas com sonhos não é? e um desses personagens muita coisa lhe acontece lhe aparecem sonhos e depois ele organiza a sua vida a partir daquilo porque eu tenho essa relação com os sonhos também eu sempre desde sempre que sonho muito sonho com princípios de romance às vezes com contos completos às vezes com personagens personagens inteiros às vezes com os títulos dos livros então sonho realmente muito e uso esses sonhos para o meu trabalho como escritor alguns dos sonhos aliás do livro são retirados do meu diário então mas não só mas sobretudo sonho com narrativas com ficções acontece muito acontece acontece mesmo muito acontece o tempo todo na verdade e às vezes as ideias parecem soniais a maior parte dessas ideias não 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 é mas sim ainda hoje tive um sonho que tem a ver com a situação no Brasil mas acontece o tempo todo tinha uma história e tinha um título que era a noite dos palhaços e era uma começava a acontecer de repente no Brasil que várias pessoas vestidas de palhaço com a máscara do Temer saltavam de pontes de edifícios etc e caíam e esse era o princípio é um princípio é uma história porque não e depois fui ler hoje os jornais e o Temer não tinha caído eu acho que sonhei mas foi um sonho promenitório falhado porque o Temer não caí e o escritor é de certa forma um profissional dos sonhos o escritor é com certeza quer dizer acho que nesse sentido de criar também porque o sonho o sonho o livro também discute isso para que servem os sonhos enfim há neurocientistas que defendem hoje que o sonho serve para preparar as pessoas para a realidade ou seja enquanto dormimos organizamos situações que nos podem preparar para a realidade sei lá temos a mãe muito doente podemos sonhar com a morte dela e de alguma forma enquanto sonhamos estamos a fazer o luto e estamos a preparar para esse desfecho então isso é muito comum a gente tem instituições ou seja o sonho serve realmente para nos preparar para a realidade para organizarmos mas a palavra sonhador na nossa sociedade só para terminar para responder a sua pergunta pode ser que a literatura também faça isso a literatura muitas vezes nos prepara para a realidade por exemplo quando um escritor escreve uma distopia 1984 de alguma forma porquê que essas distopias têm tanto sucesso porque realmente estão-nos a preparar ou estão-nos a alertar e é por isso que servem estas distopias estão-nos a alertar para o que pode acontecer se isto e isto e isto e isto não mudar mas nesse sentido acho que isso pode dizer muito sobre a nossa sociedade a palavra sonhador se chamar alguém de sonhador tornou-se quase um insulto ou algo depreciativo e entender alguém que sonha no fundo é alguém que vê mais a lei ou alguém que não se contenta com a realidade que eu quer dizer não quero ter os teus amigos os teus amigos não pode ser que alguém tenha essa eu não tenho mas como é que quando se chama um sonhador vês como um insulto eu não consigo ver como um insulto então como não consigo ver como um insulto ou não estamos nos mesmos mundos não habitamos o mesmo mundo ou habitando o mesmo mundo não habitamos o mesmo mundo mas muitas vezes quando se quer minimizar alguém é um sonhador ou sou eu que estou tão no outro mundo que nem consigo ver isso como um insulto o que também é possível não não consigo ver isso como um insulto e se existisse uma máquina de fotografar sonhos como sugeres aqui como é que serias? achas que ainda nas mãos erradas poderia ser um instrumento perigoso? não é ficção isso existe tenho um amigo aliás o livro é dedicado a ele que está a trabalhar o Cidarta não é uma máquina mas é uma maneira de conseguir filmar sonhos ou reproduzir enfim esses sonhos em imagens animadas não é só ele há vários cientistas no mundo que estão a fazer isso então isso parece ficção mas não é ficção não não eu acho muito interessante acho que é um projeto artístico no livro é também um projeto artístico e a meu ver pode ser também um projeto artístico mas claro também pode servir para compreender melhor e é esse o objetivo para que servem os sonhos como se formam os sonhos de onde surgem de onde vêm como se organizam e há aqui considerações muito pertinentes e belíssimas sobre os sonhos o Médico quando diz sonhar é ensaiar a realidade no conforto da nossa cama preparar-se como é que fizeste leste muito sobre sonhos li muito sobre sonhos que tipo de pesquisa fizeste? li muito sobre sonhos confessei muito com este amigo que era uma pessoa que eu não conhecia li uma entrevista dele e fiquei muito curioso e fui à procura dele e depois acabei passando ele vive em Natal dirige o Instituto do Cérebro em Natal e acabei passando ganhei uma bolsa de criação literária em Natal que me permitiu também ter muitas conversas com ele mas sobretudo li muito eu acho que cada livro acaba por gerar uma biblioteca porque para construir um personagem para conseguirmos entrar dentro de uma determinada narrativa somos obrigados a ler muito isto, aquilo e este livro li-se sobretudo sobre sonhos porque o resto é como eu disse antes é ficção pura nem cheguei a ler o livro do Luat porque já estava a terminar o livro também mas ainda comprei o livro antes mas não cheguei a ler na verdade portanto a única coisa que eu li para escrever o livro foram os únicos livros que eu li para escrever este livro foram livros que têm a ver com sonhos o livro é apresentado com sonhos nesse aspecto científico não me interessa nada a coisa da mitologia de sonho não me interessa o livro é apresentado de certa forma como uma sátira mas a meu ver embora tenha essa componente crítica não é aquela sátira carregada que muitas vezes nos habituamos a associar o que torna o livro mais eficaz é leve e também poético achas que é-se mais eficaz não sendo não carregando tanta realidade mesmo sendo pretendente ser satírico e crítico não acho que a sátira não possa ser poética o meu mestre é o Eça de Queiroz foi a pessoa que me empurrou para a literatura foi o escritor que me empurrou é que voltas com frequência não é que volta à frequência como leitor sim sim o tempo todo leio o Eça de Queiroz o tempo todo não só os romances mas a não ficção toda crónicas etc e desde o início quando comecei a ler Eça de Queiroz o que me fascinou foi a ironia e a sátira e isso não tem nada pode-se fazer sátira com poesia e a poesia também é muito importante para mim porque sou um grande leitor de poesia e porque a poesia me leva a escrever ficção já voltamos ao livro José Eduardo mas temos aqui algumas questões de todos vocês que também queria formular o Luat Ibeirão que temos falado muito dele mas há aqui uma questão relacionada com ele Luat Ibeirão disse no lançamento do seu livro em Lisboa que o primeiro romance que o deixaram ler na prisão era um livro seu As Mulheres do Meu Pai e depois A Rainha Ginga o que é que sentiu quando se ouvisse? o que é que sentiu? na altura eles mandaram fotografias mandaram fotografias não foi só ele foram os livros giraram por vários por várias pessoas acho que o único livro que eu creio que foi proibido foi um livro do Pepe Tela acho que foi A Geração do Doquio até acho que pelo título o Luat Iconta que contou no lançamento que um dos livros era um livro de contos chamado o livro dos camaleões que tem um conto em que o narrador é um ditador o presidente da república que já tinha escrito para outra revista que já tinha escrito para a granta e está incluído no livro e ele diz que os livros eram lidos primeiro ou supostamente lidos por psicólogos que avaliavam se aquele livro podia entrar ou não e que a psicóloga que encarrega disso pegou no livro leu umas páginas no meio leu aqui leu acolá e disse não, este livro está muito bom é muito interessante pode ajudá-lo até e o Luati disse ela simplesmente não leu a contracapa porque a contracapa começa um ditador em África não sei o quê se ela tivesse lido a contracapa o livro não teria entrado na verdade mais uma vez nem os censores leem portanto era suposto leem os títulos e portanto um livro por exemplo este livro poderia entrar a sociedade dos sonhadores a maravilha este livro poderia entrar disse há pouco que a ficção pode humanizar os ditadores ou os torturadores e no caso do 27 de maio de 1977 onde há pelo menos dois escritores ligados ao processo de repressão e tortura é uma questão que temos aqui eu acho sobretudo que é uma boa pergunta essa pergunta é saber a pergunta é se eu bem entendi é se esses escritores poderiam estar lá sendo escritores e portanto não deveriam estar porque são escritores é verdade todo esse processo durante todo esse processo que é um processo de extrema violência portanto na verdade desde a independência até 79 são os anos de maior violência em Angola e são exatamente os anos em que Angola teve como presidente da república um poeta então nem sempre a minha tese está certa apesar de ir muitas vezes a Angola nos seus livros sentimos sempre que em cada regresso há sempre algo novo é o recordar de uma infância feliz isso é verdade os livros são uma forma de transportar-se para uma infância feliz em Angola que tivesse eu não acredito muito em infâncias felizes eu tenho uma filha que agora tem 12 anos mas quando era bem pequena ela era a melhor filósofa quando era muito pequena eu podia fazer todo um compêndio de filosofia extraído da minha filha até ela ter 5 ou 6 anos depois foi perdendo a filosofia mas quando era muito pequena com 5 ou 6 anos ela uma vez disse não gosto nada de ser criança porque toda a gente manda em nós e é absolutamente verdade eu acho que crescer é ter cada vez menos pessoas a mandarem a nós ou seja é adquirir liberdade é adquirir independência isso é crescer e isto de não ter liberdade e independência é uma coisa terrível portanto eu acho que nós gostamos desta ideia de que fomos felizes na infância mas não fomos felizes ninguém é feliz não sendo livre nem independente dentro disso dentro de não ter sido livre nem independente como todas as crianças tive uma infância feliz quer dizer não e os livros são uma forma de transportar-se mas não acreditem só para dizer isso não acreditem em infâncias felizes porque acho que sou muito mais feliz agora com toda a certeza mas e os livros de alguma forma transportam-te para esse período mesmo reconstruído e alterado para esse e para outros quer dizer os livros têm isso para aquilo que eu vivi e para aquilo que eu não vivi não é? os livros têm isso como eu disse antes quer dizer os livros que colocam enquanto escrevemos somos aquelas pessoas não é? nem sempre é agradável porque neste livro tem torturadores por exemplo eu tive que ser aquele torturador então também nem sempre é agradável é um processo às vezes doloroso mas sim mas também podemos escolher uma outra o livro também fala muito disso sobre a capacidade de perdoar ou seja estamos a falar de acontecimentos é tudo ainda muito fresco estamos a falar de uma guerra civil que se prolongou por mais de duas décadas achas que as feridas estão finalmente a cicatrizar ou é tudo ainda muito recente em relação a acho que para cicatrizar é preciso fazer todo um trabalho de na verdade de pacificação real portanto é preciso que as pessoas é preciso haver diálogo em primeiro lugar é preciso que as pessoas conversem livremente que dialoguem é preciso que quem torturou quem matou consiga também encontrar a paz sendo perdoado mas para isso é preciso que se disponha a ser perdoado que se disponha a ter esse perdão se a pessoa não aceitar que fez isto ou aquilo ou recusar que participou não está a chegar-se à frente não está a permitir ser perdoado são simples como isso portanto acho que as pessoas precisam ainda de chorar juntas de conversar de fazer esse luto em conjunto temos aqui também mais uma pergunta Jé Gort sobre já falaste superficialmente sobre o 27 de maio a tua opinião sobre o sucedido não o 27 de maio foi um processo terrível já disse isto que ocorreu toda a guerra a guerra inteira foi igualmente um processo terrível a diferença em relação ao 27 de maio a grande diferença é que foi um processo interno entre famílias a mesma família se viu dividida irmãos prenderam irmãos e mataram e viram morrer e foi um processo de extrema violência de extrema violência não se sabe ao certo quantas pessoas foram mortas mas quer dizer às vezes é uma coisa às vezes eu dizer do lado do regime não foram tantas pessoas só foram 15 mil por amor de Deus 15 mil o Pinochet matou menos gente não é? é um horror e é preciso falar disso é preciso que as pessoas tenham a coragem e os livros podem ser importantes nesse aspecto são? certamente que sim e ultimamente tem aparecido muitos livros de testemunho é importante dar testemunho desse período não é? mas se acima de tudo também achas que os livros se calhar é melhor deixar passar algum tempo para não serem escritos de certa forma tão aquente para serem tênis? é, não acho acho que depende há livros que podem ser escritos no instante seguinte e que têm que até por isso têm essa força e essa paixão e esse fogo que talvez não tivessem se fossem escritos muitos anos depois sem a mesma paixão os livros precisam de paixão outra pergunta porque é que achas que se fala tão pouco do realismo mágico nos teus livros? fala pouco é a pergunta mas coloca aqui não, não primeiro não acho não acho e acho que os meus livros têm alguma coisa a ver com o realismo mágico mas têm a ver com outras coisas por exemplo que é a presença do absurdo é a atenção em relação ao absurdo mais até do que ao maravilhoso então não estou a renegar acho que os livros têm esse pé esse até tem mais do que outros porque este tem a ver com sonhos então tem uma derradeira questão no seu livro logo no início o narrador sonha com o Gadás e ele está a regressar à terra onde nasceu e qual é a relação que mantens com a ideia de pátria? é perguntado aqui qual é a relação que manteste com a ideia de pátria? se é algo que continua muito próximo julgo que sim mas é só estou a ler a questão que foi formulada eu sou mais Natália Correia sou mais mátria do que pátria mas não nós todos vimos de algum lado aquilo que falaste da infância é a infância que tem importância e por isso porque é o lugar de onde vimos isso não é possível trair esse lugar de onde vimos porque ali vimos e no fundo a pátria é mais isso até do que outra coisa a mátria e por mais que viajes e também és um grande viajante essas raízes permanecem intactas ou fazem-te porventura ainda mais próximo da tua identidade? eu acho que a identidade é uma coisa que se constrói portanto passa por essas viagens todas essas viagens também me constroem mas a infância continua lá e esse processo de construção e a infância adolescência juventude etc tudo isso é fundamental já não estamos infelizmente muito longe do final mas ainda temos tempo para mais uma leitura do José Carlos Tinoco é o que convido para mais um lecer querido pai dói-me muito que tu e a mamã sofram por mim gostaria que houvesse outra maneira de fazer o que acho justo sem inquietar aqueles que amo como não fui capaz de imaginar alternativas espero pelo menos levar-te a perceber como chegamos até aqui tenho a certeza de que se compreenderes me apoiarás apoiar-me não é tentar que eu desista desta greve de fome nem pretender que eu fico a seguir de boca fechada ou dizendo que sim a tudo que o meu coração renega estarás a apoiar-me quando conseguis dar-me a mão mesmo discordando estarás a apoiar-me sempre que mostras orgulho em mim porque estou a fazer o que entendo ser certo quando tu e a mamã se separaram partiram-me ao meio cresci dividida entre ti e ela sofrendo com cada discussão entre vocês escondendo de um o amor que sentia pelo outro cresci dividida também entre mundos diferentes pior do que isso cresci estrangeira no meu próprio país primeiro achei que Angola era o nome que se dava à rede de condomínios onde vivem a mamã os tios os avós e todos os amigos deles achei que Angola fosse essa larga rede de condomínios separados uns dos outros por terrenos baldios a África acreditava que também os nossos empregados viviam em condomínios com nomes como Rocha Pinto Kazenga Golf ou Catambor um dia perguntei à Tereza a minha babá espero que te lembres dela se no condomínio onde ela morava a piscina era maior do que a nossa a Tereza disse-me que lá onde mora eles chamam às piscinas poça de água e que cada pessoa tem a sua na altura não compreendi a ironia mais tarde achei que Angola fosse constituída na sua maioria por artistas boémios que se reuniam aos sábados nos apartamentos uns dos outros a beber cerveja a fumar liamba a discutir projetos que nunca realizarão quase todos mostravam desprezo pelo dinheiro e trouxavam dos condomínios de luxo onde vivem a minha mãe e a família dela hoje sei que desprezam o dinheiro porque tenho o suficiente para não pensar em ele os pobres não desprezam o dinheiro só conheci a Angola dos pobres não vou dizer a verdadeira Angola mas Angola que representa a esmagadora maioria dos angolanos há poucos anos por estranho que pareça parecer por estranho que possa parecer reconheci-me nela vim parar a esta cadeia porque decidi ser angolana estou a lutar pela minha cidadania o medo destrói as pessoas corrompe-me mais do que o dinheiro vi isso acontecer no condomínio Angola da mamá vi isso acontecer na tua república dos artistas vejo isso acontecer também na Angola onde vivem quase todos os angolanos o medo não é uma escolha não há como evitar sentir medo contudo podemos escolher não nos rendermos a ele eu e os meus companheiros escolhemos lutar contra o medo chamam-nos revolucionários revos como se isso fosse um insulto ao contrário do que nos acusam nunca foi nossa intenção derrubar o presidente não estou a dizer que não gostaríamos derrubar o presidente sim gostaríamos que o presidente saísse gostaríamos que Angola fosse um país livre justo e democrático acontece que somos apenas meia dúzia de jovens meia dúzia e mais um para ser precisa não temos condições para derrubar o presidente não temos nem condições para derrubar o presidente do futebol clube dos coqueiros descobrimos porém que é possível combater o medo se nós que não representamos ninguém que não temos força nenhuma podemos enfrentar o presidente e todo o seu aparelho de repressão então qualquer um pode ao ordenar a nossa prisão acusando-nos de tentativa de golpe de Estado o regime mostrou que tem medo de nós tem medo de sete jovens sem força para derrubar sequer o presidente do futebol clube dos coqueiros como é que vocês podem ter medo de um regime que estremece quando sete jovens sem poder algum lhe levantam a voz pensa nisto papá beijos muito grande a tua menina caringuiri este é talvez um dos capítulos sob a forma de carta mais contundentes do livro e há ali questões muito interessantes nomeadamente quando é dito que o medo corrompe mais do que o dinheiro pode ser assim concordo? concordo com o personagem concordo pode ser totalmente as personagens muitas vezes não concordo claro mas o que é que te parece o que é que estás a dizer em relação a essa ideia a instalação do medo é algo que pode ser doloroso não é? não já falámos sim 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 eu acho exatamente isso acho que o pior é essa o facto do medo de se ter generalizado e enraizado de estar dentro das pessoas e as pessoas viverem permanentemente sujeitas domínio do medo a ponto de fazerem coisas com as quais não concordam intimamente de silenciarem de não serem diretas e francas tudo isso portanto as pessoas aviltam-se o problema do medo é que avilta degrada as pessoas torna as pessoas piores e combate-se com quem então entender como é que se combate? como estes garotos estão a combater e como ela diz quer dizer enfrentando isso tendo coragem de enfrentar é quando o medo muda de lado que as revoluções acontecem realmente ou seja quando o regime começa a ter mais medo do que as pessoas que ele agride que ele domina é aí que as coisas que as revoluções acontecem há personagens muito curiosas além da Caranguiri dos quatro além disso dos quatro sonhadores que estão unidos por esse manto diáfano de sonho há também o Daniel no caso do jornalista que julgo que é alguém que já vem de um livro anterior vem da teoria geral mas ele também vai sofrendo alguma transformação ao longo do livro ou seja não achas que ele vai ganhando coragem de reventos até no exemplo da própria filha um pouco ele representa um certo tipo de pessoas que de um lado gostariam que as coisas mudassem mas lá está ele mesmo prisioneiro desse medo e as ações que ele tem de coragem são o que ele próprio chama são momentos de possessão quando ele perde a cabeça e diz coisas que depois se arrepende de ter dito e portanto mesmo enquanto mesmo a sua coragem é involuntária daí também os sonhadores involuntários porque ele não escolheu isso é quando ele perde a cabeça que diz coisas e faz coisas e tem momentos de coragem e representa um certo tipo de pessoas até da minha geração muito próximas que é isso que talvez seja uma boa maioria das pessoas que gostaria de ver as mudanças acontecer mas não tem não consegue encontrar dentro de si mesmo coragem para contestar tudo e no fundo também para para enfrentar mudanças que afetam que podem afetá-lo diretamente este foi o teu primeiro livro o primeiro livro que escreveste depois da Rainha Ginga foi foi não estou a perguntar eu julgo sim mas queria continuar não agora estava a pensar eu próprio em que entreguei-te algum outro livro Francisco não então foi porque esse livro foi muito entreguei-te outro já entreguei-te todos agora do contrato já não tenho deve ter sido escrito durante o sonho pode ser mas esse Rainha Ginga foi um livro importante até para quase um projeto de vida sobre o qual trabalhares foi um livro que eu sempre quis escrever aquele livro que eu queria escrever porque estava enfim está ligado a uma personagem que me acompanhou a vida inteira mas que eu não tinha coragem de escrever porque me parecia muito difícil e depois quando comecei a escrever foi muito rápido muito mais rápido que este livro este livro a Rainha Ginga eu escrevi em nove meses exatos e escrevi assim de um fogo só e este livro comecei a escrever há seis anos seis, sete anos fui interrompendo e depois escrevi assim trabalhando nele durante mais de um ano e meio e portanto deu-me muito mais trabalho que Rainha Ginga o que é curioso porque Rainha Ginga é um romance histórico normalmente os romances históricos dão mais trabalho mas como eu já quando eu parti para a escrita já sabia já conhecia as fontes todas já tinha lido tudo portanto foi bastante mais fácil na verdade já tinha trabalhado o livro dentro de mim mas quando interrompes um livro a meio como aconteceu com este aí pode-se nunca mais voltares a ele nunca me aconteceu quer dizer este foi o único livro que eu interrompi para retomar e não tenho nenhum livro que esteja interrompido então não sei mas em relação a esse voltando a Rainha Ginga que já falaste isso mais que uma vez do facto de de ter aumentado a confiança ou seja de ter sido quase um obstáculo um livro que colocaste lá no topo e conseguiste ultrapassar e depois aumentou-te a confiança ou seja sentiste que vem mesmo assim eu não sei acho que cada vez que começo a escrever um novo livro tenho medo tenho medo de não conseguir mas esse é o medo bom é o medo mau acho que também se a pessoa não tiver medo talvez não valha a pena escrever aquilo é melhor tentar dedicar-se a tudo quer dizer é o contrário só vale a pena se a pessoa tiver medo se não tiver medo é porque não vale a pena mas trabalhar naquilo não tenho sempre medo tenho sempre medo tenho sempre medo mas é assim tenho um um grande amigo escritor o Mia é assim com ele imagino que seja assim com toda a gente com o Francisco que deve ser um pouco a mesma coisa cada livro que a gente começa não sabe o que vai ser e tem medo de não conseguir fazer José Eduardo havia muito muito mais para falarmos mas infelizmente estamos muito muito próximo do final quer dizer que foi de um prazer enorme ter-te aqui não sei se quiseres se queres dar umas derradeiras palavras à nossa assistência não quero agradecer não agradeci ainda a vossa presença aqui estou muito feliz por estar aqui e por ver tanta gente aqui também então muito obrigado a todos muito obrigado ao meu editor muito obrigado a ti por me ter convidado e obrigado a todos obrigado como disse no início esta foi a derradeira sessão da sexta temporada chamo também até nós o outro participante obviamente José Carlos Sinoto para se juntar até nós muito obrigado também há umas pequenas ofertas da organização muito obrigado de excelente recorte muito obrigado obrigado aprendas quanto a nós agradeço imenso a vossa presença o José Eduardo do Água Lusa vai estar disponível para os autógrafos já na entrada nós voltamos em setembro foi um prazer enorme estar convosco Obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado um abraço obrigado Obrigado